A nós, tá vendo o poço, graças a Deus, deu uma água. Vou arribar bem, vamos ver se vai ficar 100%. Ó, descalizatou. Tá bom, tá bom, baixa de novo. É. Pronto, vou botar agora. Ih, lá vem ele, acolá, ó. Vou esperar ele, vou ajudar logo nós aqui. Baixa aí, espera ele chegar. Mão, raposa, mão, raposa, que é pesado. Espera aí. E aí, patrão? E aí, rapaz? Estamos finalizando, vamos ajudar nós aí a botar o resto da manhã e foto só um pouquinho. Deu na água aí, água boa. Tem três metros de água já. É, né? Cara, só tem um problema. O quê, moço? Meu terreno é esse aqui, ó. Hã? Aí, ó. Daí, pra... É. Traca aí de quem? É aqui do seu Alfonso, moço. Seu Alfonso? É. Você não falou pra eu fazer o teste onde desse água pra me cavar nesse terreno aqui? Aí tu cavar no terreno ali. E eu pensei que era o seu, moço. Tô até burro demais, moço. O seu terreno é ali, ó. Não, galera, tem que pagar lá. Tem que pagar lá. Tem que pagar? Tem que pagar. Agora, pô, tu vai lá no... Lá no dono do terreno aí. Vai lá você, rapaz. Troca o seu terreno pro dele. Eu vou pagar. Tu cavar no terreno errado, eu vou pagar, moço. Pô, vai lá e troca o seu pelo dele. E aí, pô, o cara cavou por você errado. Troca o terreno. Troca o terreno. É. Eu vou esquecer dele, ó. Quero dinheiro. Outro carro, outro posto ali. Eu não vou pagar isso aqui, não. Hã? Caramba a burra, rapaz. Vai se lascar pra lá, bicho. Lascar o quê? Caramba no lugar errado. Parece que é... Que pôr de lugar errado, rapaz. Você fala pra cavar lá perto daquele pé de manga lá. Lascar, vem perto daquele pé de manga. Não tá perto da pé de manga, não? Tá vendo o pé de manga aquele ali, rapaz. Ah, tô de pé de manga, você não explica. Ah, rapaz. Ó o seu povo te mata, doido. Porra é tu, rapaz. Olha essa saponha aí, bora, bora. Bora, bora, bora. Doido, cara, chato da porra.